Música Janta, sou manta tu rei, yeah Janta, chanta pa' mi cubo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou janta, sou abrazo, pelo menos un beijo Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Sou janta pa' mi cubo Eu sou um jantar Eu sou um jantar para mim, como eu sou um jantar Eu sou um jantar para mim, como eu sou um jantar Eu sou um jantar para mim, como eu sou um jantar Eu sou um jantar para mim, como eu sou um jantar Eu sou um jantar para mim, como eu sou um jantar Eu sou um jantar para mim, como eu sou um jantar Somos Jada, Somos Jada Somos Jada, Somos Jada Pra mim que eu vou Somos Jada, Pernicu Bom Somos Jada, Pernicu Bom Somos Jada, Somos Jada Somos Jada